Mulher, tua beleza é comparada a uma flor simples e delicada Carregada de amor, ao mesmo tempo feita a rocha firme na dor Ah, se todos desse, como é grande o seu valor Mulheres de toda nação, raça e cor Que traz no coração todo o calor Que muitas vezes sofrem abusos, violência, sem temor Filhos, a ela deu um lugar especial Seus exemplos postos num pedestal A mulher, mãe, é como um valoroso cristal Deve ser apreciado como tal A mulher era considerada um sexo frágil E seu lugar era como rainha do lar Hoje ela está ocupando cargo em todo lugar Elas são mais emotivas Choram de repente Muito sentimental Se magoam facilmente Com os problemas, aguenta firmemente Comparada ao homem, são mais valentes No seu trabalho, se dedicam em função igualmente Mas seus salários, às vezes, é bem diferente Pois o preconceito está sempre à sua frente A mulher tem a doçura e põe o homem à loucura Por uma boa esposa, ele está sempre à procura Elas, para seus olhos, são belas criaturas Nem sempre querem a riqueza e luxúria Mas estão à procura De uma vida de fartura Para isso, não medem esforços Acumulam funções Chegam em casa Cansada e com muita disposição Para no lar, a família Dar uma boa educação Sempre atenta a todos E com muita dedicação Essa é a verdadeira mulher De bom coração Mulher, esta é uma simples homenagem Tirada do meu livro Ana De Vito Dedicada a todas vocês, guerreira Mulheres do mundo Em especial A todas as mulheres Mães ou não Do meu canal Um forte abraço A todos vocês E o meu muito obrigado De coração A você que sempre está comigo aqui Mulher Obrigada Obrigada E obrigada E obrigada E obrigada E obrigada E obrigada